Clube do Breja A galera chega cedo Pra balançar com a gente Logo na boca da noite Os cabocão de pé Pra dançar muito forró A garra de com a mulher Pega a nega, segura e pã Pega a nega, balança e pã Pega a nega, segura e pã Pã, 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 pã Pega a nega, só falta a nega Pega a nega, segura e pã Pã, 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 pã Pega a nega, segura e pã Pega a nega, balança e pã Pega a nega, segura e pã Pã, 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 pã Pega a nega, segura e pã Pega a nega, balança e pã Pega a nega, segura e pã Pã, 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 pã Show, véi! Levanta a risa Ao vivo, véi! Tem nome de zagueiro, mantegueiro E festa no interior A pegada é diferente A galera chega cedo Pra balançar com a gente Logo na boca da noite E os aguentar de pé Pra dançar muito porrão Agarradinho é guerra E festa no interior A pegada é diferente A galera chega cedo Pra balançar com a gente Logo na boca da noite Os caboclo tão de pé Dança muito porrão Agarradinho com a mulher Pega a nega, segura e pã Pega a nega, balança e pã Pega a nega, segura e pã Pega a nega, segura e pã Pega a nega, segura e pão, pega a nega, balança e pão Pega a nega, segura e pão, 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 pão Só tenho a agradecer meu parceiro Zagueiro e Mantegueiro Que todos vocês fez sua doação Que Deus abençoe cada um de vocês Tamo junto e misturado, se é banda Isa A explosão do forró de Sanjão da Vantelé Piauí para todo o Brasil Agradecer também a Live Web Rádio TV Que fez uma transmissão maravilhosa Bora, Zagueiro e Mantegueiro, meu Mais ruim Ei, já tem amor, velho Calma assim, ó Rocha nega, rocha nega, vai, 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 bora Assim, ó Alô, amor, ninguém vai dizer Eu tô no humildo, vim aqui pra te ver Alô, amor, não faz isso não É aqui que eu quero ganhar o seu coração Alô, amor, ninguém pra dizer Tô na balada, vim aqui pra te ver Alô, amor, não faz isso não É aqui que eu quero ganhar o seu coração Quero você doidinha pra mim E por favor, meu amor Alô, 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 alô Galera de casa, aqui na praça, hein? Vamos juntos Show Assim, ó Alô, amor Ligue pra dizer Eu tô na balada Vem aqui pra te ver Alô, amor Não faz isso, não É aqui que eu quero ganhar o seu coração Alô, amor Ligue pra dizer Eu tô na balada Vem aqui pra te ver Alô, amor Não faz isso, não É aqui que eu quero ganhar o seu coração Quero você todinha pra mim E por favor, meu amor Oh, oh, Arlene Show Chegou Quero você todinha pra mim E por favor, meu amor Oh, oh, Arlene Show Chegou Quero você todinha pra mim E por favor, meu amor Oh, oh, a banda Isa chegou Quero você todinha pra mim E por favor, meu amor Um, oh, Arlene Show Chegou Ô, negócio bom, papai E pode dançar, viu Pode dançar, vai dançar Não tenha vergonha, não Arrasta o pé em casa aí, viu É nóis aqui, vocês aí Vamos curtir, papai Pressão mundial, viu Eita, bremão Chama Olha Bora não, dançar Assim, ó Chegou o fim de semana A gatinha tá no clima Tá no clima Chegou o fim de semana A gatinha tá no clima Tá no clima Chegou o fim de semana A gatinha tá querendo mais Tá querendo mais Chegou o fim de semana A gatinha tá querendo mais Tá querendo mais Depois da meia noite vou tomar a saideira A saideira Depois da meia noite vou tomar a saideira A saideira como é que é? E vem, vem, senta na macaxeira Vem, vem, senta na macaxeira E vem, 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 ela crema na duvinha E vem que vai sentar na macaxeira E vai que vai sentar na macaxeira Vem, vem, senta na macaxê Vem, vem, senta na macaxê Vem, vem, ela quer me dar o vinho Vem, vem, senta na macaxê 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 Senta, vai, senta É bem docinho, papai Sousas Asca, menino Chegou o fim de semana O netinho tá no clima, tá no clima Chegou o fim de semana O netinho tá querendo mais Tá querendo mais Chegou o fim de semana O netinho tá querendo mais Tá querendo mais Vou dar meia noite, tô tomando a saideira A saideira, hein Vou dar meia noite, tô tomando a saideira A saideira, vem, vem, vem Vem, vem, senta na macaxê Vem, vem, senta na macaxê Vai, vai, senta na macaxê Vai, vai, ela quer me dar o vinho Vai, vai, senta na macaxê Vai, vai, senta na macaxê Vai, vai, senta na macaxeira Vai, 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 ela quebra na zoeira Vai, vai, senta na macaxeira Vai, vai, senta na macaxeira E ela quebra na zoeira E vai, vai, senta na macaxeira Vai, vai, senta na macaxeira Vai, vai, senta na macaxeira Vai, vai, ela quebra na zoeira Chama, 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 chama Bota, bota na pressão, irmão Pra quebrar no xotão, vai Vamos pra maltratar, viu Alô, galerinha de casa Vamos compartilhar aí, ó Assim, ó E hoje eu acordei Pensando em você Amor de verdade Não dá pra esquecer Amor de verdade A gente nunca esquece Uma paixão Presa no meu sentimento Uma ilusão Presa no meu coração E uma paixão Presa no meu sentimento Uma ilusão Dentro do meu coração É assim, amor de verdade Bem perto de você É assim, amor de verdade Não dá pra esquecer É assim, amor de verdade Não dá pra esquecer Sucesso, papai Para meu rei Ela gosta de amar Não respeito a quarentena Ela quer fazer amor Hoje ela quer esquema E pra sua proteção Passa o álcool gel na mão E aí E ela vai botar A mão no paredão Vai descendo até o chão Vai descendo até o chão E ela vai botar a mão no paredão Desce e desce até o jão, desce e desce até o jão E ela gosta de amar, não respeita a quarentena Ela quer fazer amor, hoje ela quer esquema E pra sua proteção, passa o álcool gel na mão E ela vai botar a mão no paredão Vai descendo até o jão, vai descendo até o jão E ela vai botar a mão no paredão Vai descendo até o jão, desce e desce E ela vai botar a mão no paredão Vai descendo até o jão, vai descendo até o jão E ela vai botar a mão no paredão Vai descendo até o chão, vai descendo até o chão E ela vai botar a mão no paredão E quando cê prende seu cabelo em minha mão É roupa solta, velho! Olha que a gente conversa como namorado E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nós compramos miserificantes É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Olha que a gente conversa sem usar palavras E só pelo olhar E quando cê prende seus cabelo em minha mão É roupa solta, velho! É roupa solta, velho! É roupa solta, velho! A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nós compramos miserificantes É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Esse é o quinto encontro Com a Deus, as crianças e os amigos Em nome de Zaqueiro Mantegueiro Live Web, Rádio TV A Moral do Ceará Carlinhos 1, Carlinhos 2 Mais aí Transmitindo tudo Live Web, Rádio TV Essa é a Moral, hein? Assim, ó Gatinha, banqueira Sobe no palco, essa mina é doideira Gatinha, banqueira Sobe no palco, essa mina é doideira Ela é pura tentação É a pequete do patrão E se rolar, botar pressão Essa gatinha é uma via Porque a vida é dela Quem paga as contas é ela A vida dela é assim A vida dela é assim Porque a vida é dela Ela que paga Que paga as contas é ela A vida dela é assim A vida dela é assim Ela é linda demais Gostar de beijo na boca Colar no rapaz Fazendo uma coisa louca É muito gostosa Dançando atoladinha Kika, 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 kika Que só safadinha Ela é muito gostosa Gostar de beijo na boca Colar no rapaz Fazendo uma coisa louca É muito gostosa Dançando atoladinha Kika, 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 kika Aqui sua safadinha Sucesso, hein? Show, papai! É isso mesmo Supia aí pra todo o Brasil, hein? Chama Assim, ó Gatinha Fanqueira Sobe no pó que essa mina é doideira Gatinha Fanqueira Sobe no pó que essa mina é doideira Ela é pura tentação É a pegante do patrão Se rolar, botar pressão Essa gatinha é um avião Porque a vida é dela Que paga as contas é ela A vida dela é assim A vida dela é assim Porque a vida é dela Que paga as contas é ela A vida dela é assim A vida dela é assim E ela é linda demais Gostar de beijão na boca Colar no rapaz Fazendo uma coisa louca É muito gostosa Dançando atoladinha Quica, 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 quica Que sua safadinha Ela é muito gostosa Gostar de beijão na boca Colar no rapaz Fazendo uma coisa louca É muito gostosa Dançando atoladinha Quica, 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 quica Que sua safadinha Uh, dá sucesso Live web, rádio TV Moral, papai moral, moral Agora ali no show É com você, meu rei Show Uh, tá cheirando o pó, hein, meu filho Segura o pancadão aí Que você abanderiza A espasão do forró Uh, show E o cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando é pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró Ele vai cheirar poeira E o cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando é pó Se tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró Olha, Carlinhos Olha que tá cheirando pó Tá cheirando pó Tá louco, alucinado Chega, tá dançando só E tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido, capoeira no solado da butina Olha aqui, tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só E tá cheirando pó, tá rolando adrenalina Ficou doido, capoeira no solado da butina Live, web, rádio, TV Essa é moral, hein? Chama! É dois pra lá e dois pra cá e vamo nós! Afasta o sofá aí de casa, afasta a mesa, viu? Seba da mesa! Assim, ó! E o cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando é pó Cê tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira O cara disse que o forró dele é melhor Eu tô achando que ele tá cheirando é pó Cê tá pensando que com nós é brincadeira Com o nosso forró ele vai cheirar poeira Tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adenalina Ficou doido, capoeira do solado da rotina Olha aqui, tá cheirando pó, tá cheirando pó Tá louco, alucinado, chega, tá dançando só Tá cheirando pó, tá rolando adenalina Ficou doido, capoeira do solado da rotina Eita, negócio bom, meu filho Aí, bicho Esse é o quinto encontro com Deus As crianças e os amigos Em nome de zagueiro, mantegueiro, esse é o caré Bora mais um Você tá acompanhando nós e todo mundo tem a doação Vai, Betinho Bora, Carlinhos, Branco Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ha, 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 ha Tua cara de bobinho pra em você acreditar Ha, 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 ha Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enrolar Ha, 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 ha Minha cara de bobinho pra em você acreditar Ha, 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 ha Meus amigos já bateu que você é do rola-rola Basta pagar uma cerveja que eu levo você embora Você vem toda frisquinha querendo me enganar Com essa cara de bobinha sem querer me enganar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ha, 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 ha Minha cara de bobinho pra em você acreditar Ha, 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 ha Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ha, 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 ha Minha cara de bobinho pra em você acreditar Ha, 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 ha Vai, chão! Bora, meu amigo, zagueiro, maquete Bora, Carlinhos Brau Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ha, 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 ha Minha cara de bobinho pra em você acreditar Ha, 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 ha Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ha, 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 ha Minha cara de bobinho pra em você acreditar Ha, 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 ha Meus amigos já bateu que você é do rola-rola Basta pagar uma cerveja que eu levo você embora Você vem toda frisquinha querendo me enganar Com essa cara de bobinha sem querer me enganar Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ha, 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 ha Minha cara de bobinho pra em você acreditar Ha, 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 ha Eu sei que tu é do esquema e tá querendo me enganar Ha, 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 ha Minha cara de bobinho pra em você acreditar Ha, 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 ha Balô, vai pro meu irmão Miguel Chama que a sucessão Bora Manoel Bora ali no show Judia não, Mariazinha Mas o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha É o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha É o talento, é o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha É o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem, Mariazinha É o talento, é o talento, é o talento Mariazinha mora do lado de casa É minha vizinha desde o tempo de infância Mas ela sabe que eu estou apaixonado Que eu estou gamado nela desde o tempo de criança Agora ela resolveu comprar um jegue É uma frescura, desse jeito eu não aguento Um beija pega um beija, beija um blusa gruda Eu não sei o que ela acha naquele tal de jumeiro Mas o que é que o Jague tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento Mas o que é que o Jague tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento, é o talento Mas o que é que o Jague tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento Mas o que é que o Jague tem que eu não tem, Mariazinha? É o talento, é o talento, é o talento Judia não Bora, Judia, não Mariazinha mora do lado de casa É minha vizinha desde o tempo de infância Mas ela sabe que eu estou apaixonado Que eu estou gamado nela desde o tempo de criança Agora ela resolveu comprar um jegue É uma frescura, desse jeito eu não aguento O pega pega um beijo, a beijo, o cruza, o cruza Eu não sei o que ela acha naquele tabu de mel Mas o que é que o jegue tem que eu não tem Mariazinha É o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem Mariazinha É o talento, é o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem Mariazinha É o talento, é o talento Mas o que é que o jegue tem que eu não tem Mariazinha É o talento, é o talento, é o talento Júlia não, Mariazinha Você é Bandaíza, Esportão do Porró Bora, Carlinhos Brau, meu rei Tamo junto Bora, Carlinhos Brau De Sanjão da fronteira para todo o Brasil, papai Rebola, rebola, rebola E vai, e vai, e vai, vai Assim, ó Eita, banda véia, pra tocar Forró aqui, não soca agoniado Com swing de gogó Num balanço da sanfona Não tem moleza, não Só forró de verdade Que toca no paredão Eita, banda véia, pra tocar Forró aqui, não soca agoniado Com swing de gogó Num balanço da sanfona Não tem moleza, não Só forró de verdade Que toca no paredão Taca o dedo no teclado Bota a pressão no vocal Quando levanta a poeira A concorrência passa mal É swing de verdade Nós não tá de brincadeira Quando nossa banda toca É forró a noite inteira Eita, banda véia, pra tocar Forró aqui, não soca agoniado Com swing de gogó Num balanço da sanfona Não tem moleza, não Só forró de verdade Que toca no paredão Eita, banda véia, pra tocar Forró aqui, não soca agoniado Com swing de gogó Num balanço da sanfona Não tem moleza, não Só forró de verdade Que toca no paredão Que toca no paredão Eu disse, eita, banda véia, pra tocar Forró aqui, não soca agoniado Com swing de gogó Num balanço da sanfona Não tem moleza, não Só forró de verdade Que toca no paredão Taca o dedo no teclado Bota a pressão no vocal Quando levanta a poeira É concorrência, é concorrência É concorrência, passa mal É swing de verdade Mas não tá de brincadeira Quando nossa banda véia, pra tocar É forró a noite inteira Eita, banda véia, pra tocar Forró aqui, não soca agoniado Com swing de gogó Num balanço da sanfona Não tem moleza, não Só forró de verdade Que toca no paredão Eu disse, eita, banda véia, pra tocar Forró aqui, não soca agoniado Com swing de gogó Num balanço da sanfona Não tem moleza, não Só forró de verdade Que toca no paredão Show, 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 show Bom demais, papai Esse é o quinto encontro com Deus As crianças e os amigos Em nome de Zagueiro Montegueira Esse é o Morala Tô aqui no Paraná O nome dele é Betinho Silva Chama Bora ali no show Show Chama, chama Chama, chama Chama ela aqui Chama, chama Chama aqui pra mim Chama, chama Eu vou dançar porra Do corpo com fogo Eu quero ver suor Chama, chama Chama ela aqui Chama, chama Chama aqui pra mim Chama, chama Eu vou dançar porra Do corpo com fogo Eu quero ver suor Hoje eu tomei uma Tomei duas Tomei três Hoje eu tô de fogo Vou tomar mais um beijo Essa menina Vou tá me dando bola Tô olhando ela pra mim Vou mandar o meu amigo Vou mandar o meu amigo Para dar um beijo Enquanto isso Tome pinga na gola Chama, chama Vou chamar ela aqui Chama, chama Vou chamar aqui pra mim Chama, chama Eu vou dançar porra Do corpo com fogo Eu quero ver suor Chama, chama Chama ela aqui Chama, chama Chama aqui pra mim Chama, chama Eu vou dançar porra Do corpo com fogo Eu quero ver suor Chama, chama Bora zagueiro Mantegueiro Você bando aí Explosão do forró Falou, vem pra galera Do Facebook Vou chamar, chama Vou chamar ela aqui Vou chamar, chama Vou chamar aqui pra mim Vou chamar, chama Eu vou dançar porra Do corpo com fogo Eu quero ver suor Oi, chama, chama Vou chamar ela aqui Oi, chama, chama Vou chamar aqui pra mim Oi, chama, chama Eu vou dançar porra Do corpo com fogo Eu quero ver suor Hoje eu tomei uma Tomei duas, sói três Hoje eu tô de folga Vou tomar mais uma vez Essa menina Vou tá me dando bola Tá olhando ela pra mim Vou mandar o meu amigo Para dar um toque nela Enquanto isso Tome pinga na gola Chama ela aqui Oi, chama Chama, chama Oi, chama Aqui pra mim Oi, chama, chama Eu vou dançar porra Do corpo com fogo Eu quero ver suor Oi, chama, chama Oi, chama Ela aqui Oi, chama, chama Oi, chama Aqui pra mim Oi, chama, chama Eu vou dançar porra Do corpo com fogo Eu quero ver suor Agora Carlinho Agora meu amigo Zagueiro Matete Agradecer a toda a galera do Facebook e do Youtube Galera do Ébio Rádio TV Tamo junto Fala Natinho Silva Chama no forró meu filho Alô meu brother, meu amigo Botequeiro Bote uma pinga pra mim, que eu tenho dinheiro E já foi mais de um mês, que eu bebo fiado Agora eu tenho grano, vou pagar adiantado Alô meu brother, meu amigo Botequeiro Bote uma pinga pra mim, hoje eu tenho dinheiro E já foi mais de um mês, que eu bebo fiado Agora eu tenho grano, vou pagar adiantado E bote pinga, e bote pinga, e bote pinga, e bote pinga, e que eu quero beber Bote pinga, e meu amigo Botequeiro Bote uma pinga pra mim, hoje eu tenho dinheiro E bote pinga, bote pinga, e bote pinga, e bote pinga aí Bote pinga aí meu amigo Botequeiro Bote pinga pra mim, hoje eu tenho dinheiro Alô meu brother, meu amigo botequeiro Bate uma venda pra mim, hoje eu tenho dinheiro E já dá mais de um mês, que eu bebo fiado Agora eu tenho grano, vou pagar adiantado Alô meu brother, meu amigo botequeiro Bate uma venda pra mim, hoje eu tenho dinheiro E já dá mais de um mês, que eu bebo fiado Agora eu tenho grano, vou pagar adiantado E bote pingaê, bote pingaê Bote pingaê, que eu quero beber Bote pingaê, meu amigo botequeiro Bate uma venda pra mim, hoje eu tenho dinheiro E bote pingaê, bote pingaê Bote pingaê, que eu quero beber E bote pinga é meu amigo botequeiro, bote uma pinga pra mim, hoje eu tenho dinheiro E bote pinga é meu amigo botequeiro, bote uma pinga pra mim, hoje eu tenho dinheiro E bote pinga é meu amigo botequeiro, bote uma pinga pra mim, hoje eu tenho dinheiro Nem o rapaz, o velhinho é duro demais, não respeito nem o rapaz É por isso que eu falo, respeito o velhinho É por isso que eu falo, respeito o velhinho É por isso que eu falo, respeito o velhinho Eu encontrei um velhinho no salão, esse velhinho dançava demais Eu encontrei um velhinho no salão, esse velhinho dançava demais Eu encontrei um velhinho no salão, esse velhinho dançava demais Eu encontrei um velhinho dançava demais O velhinho é duro demais, não respeito nem o rapaz É por isso que eu falo, respeito o velhinho É por isso que eu falo, respeito o velhinho É por isso que eu digo, respeito o velhinho É por isso que eu falo, respeito o velhinho É por isso que eu falo, respeito o velhinho Não respeito o velhinho, respeito o velhinho Mais uma nossa aí, Vaqueiro Pinhão é o nome da música Eita, negócio, vambora, Carlinho Show Live, web, rádio, TV Desmentindo tudo ao vivo, hein Assim, ó Alô, galera, preste atenção O vaqueiro chegou e vai botar volta no chão Olha que nem de ausentação Posso de baguejado, sou o Vaqueiro Pinhão Alô, galera, preste atenção O vaqueiro chegou e vai derrubar bolichão Não vivo de luxura e nem de ausentação Posso de baguejado, sou o Vaqueiro Pinhão Vaqueiro Pinhão, Vaqueiro Pinhão A mulherada tá quetando, olha, derruba o bolichão Vaqueiro Pinhão, Vaqueiro Pinhão Se tu derrubar o boi, vai ganhar meu coração Vaqueiro pinhão, vaqueiro pinhão A mulherada tá gritando, derrubou o boi no chão Vaqueiro pinhão, vaqueiro pinhão Se tu derrubar o boi, vai ganhar meu coração Adicione eu lá no Facebook, as lindas do show Tamo junto e misturado, galera Tchau, moleque Vaqueiro pinhão, sucesso nosso Sucesso, Bandaísa 2020, papai Show, Bandaísa 2020, papai Alô galera, preste atenção O vaqueiro chegou e vai derrubar o boi no chão Não vivo de luxura e nem de ausentação Gosto de vaquejada, sou o vaqueiro pinhão Alô galera, preste atenção O vaqueiro chegou e vai derrubar o boi no chão Não vivo de luxura e nem de ausentação Gosto de vaquejada, sou o vaqueiro pinhão Vaqueiro pinhão, vaqueiro pinhão A mulherada tá gritando, olha, derruba o boi no chão Vaqueiro pinhão, vaqueiro pinhão Se tu derrubar o boi, vai ganhar meu coração Vaqueiro pinhão, vaqueiro pinhão A mulherada tá gritando, derruba o boi no chão Vaqueiro pinhão, vaqueiro pinhão Se tu derrubar o boi, vai ganhar meu coração Chama no salinho, vai É bem facinho, é dois pra lá e dois pra cá E vamos nós, hein Eita, tricom, rapaz Chama Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bora, Netinho Silva, meu empresário Bora, Netinho Chama Dia 17, sabadão Eles estaremos lá no Alta Alegre Vendo corra pra galera Bora Bora, Netinho Zagueiro Mantegueiro Bora, Carlinho E quando eu te vi Eu me apaixonei A primeira vez Eu me entreguei Eu sempre quis ter Alguém como você Ao meu lado Pra gente viver Tava tudo dando certo Entre eu e ela De repente se foi Minha amiga era ela Cadê ela? Fica ela Me deixou aqui Apaixonado por ela Eu ando à procura Da mulher mais bela A minha princesa Minha sinderela Micaela Micaela Beisa mais linda Beisa mais linda Beisa mais lela Eu ando à procura Da mulher mais bela A minha princesa Minha sinderela Vá, chum, bora também, ei Vá, chum, bora Carlinho Alô, vai pra nossa produção moral aí de Viçosa, Ceará Chum Se a banda aí é explosão do forró, meu velho Vá, bora zagueiro, manteigueiro E quando eu te vi, eu me apaixonei A primeira vez tá, eu me entreguei Eu sempre quis ter, alguém como você Ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo, entre eu e ela De repente se foi, minha cinderela Micaela, Micaela Me deixou aqui, apaixonado por ela Eu ando à procura da mulher mais bela A minha princesa, minha cinderela Cadê ela? 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 Cadê ela Mais bela Eu tô pagando pra beber, beber com você, hein? Sucesso novo, chama, sabando aí, Zé, hein? A explosão do forró de São João da Pantera, Piauí pra todo o Brasil, véi! Assim, ó! Segundo eu tô o caco, maldita de uma ressaca, cachaça ainda me mata, eu vou parar de beber. Essa já tô melhor, só tô bebendo água, Netflix aqui em casa, nunca mais vou beber. E quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou e a vontade voltou. Canta comigo assim, ó! Eu tô pagando pra beber, pra beber com você, eu tô pagando pra beber, pra beber com você. Segundo eu tô o caco, maldita de uma ressaca, cachaça ainda me mata, Eu vou parar de beber, terça-feira, hein? Terça-feira, já tô melhor, só tô comendo água, Netflix aqui em casa, nunca mais vou beber. E quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sabadão já chegou e a vontade voltou, a vontade voltou, mas não vou querer, hein? Eu tô pagando pra beber, pra beber com você, eu tô pagando pra beber, pra beber com você. Alô, meu parceiro cientista, divulgação é de Faveira, Carnaval, Ceará. Essas divulgações, DJ Hildo Marley, DJ Chagas Filho, galera do YouTube, que divulga Bantaísa, tá manchuto misturado, hein? Achou, papai! Tem mais um aí!